E com este empate, penalidades máximas. João Félix vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Tá na frente, 1 a 0. Será que ele viu o goleiro indo pro outro lado pra deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Está empatada a decisão, 1 a 1. 1 a 1, pelo menos já acertaram os pênaltis. Só tá bom. Engarrou o goleiro. Nunca havia falado isso antes e ninguém, nenhuma na ração. Goleiro pro lado, bola pro outro, Milton. Cavani é o segundo a cobrar. Sensacional o goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Vamos ver se ele marca e consegue acalmar o grupo. Maravilhosa defesa do goleiro. Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Pegou! Que defesaça! Só faltou para o primeiro aparecer com o cartaz e depois não deu que ele ia bater a bola. Mas eu fiz um tiro mérito do goleiro. Ele fez e o time agora vai abrindo vantagem. Bom, se ele perder agora, acabou, hein? Se perder agora, sairão derrotados. No futebol tem dessas coisas, dá no tempo normal.